E aí, Atômicos, tudo bem? Sabe aqueles acabamentos que a gente vê nos produtos da Apple? A Apple começou com essa história de pegar o material deles, os produtos que eles fazem, que usam o alumínio e dá aquele acabamento com aquelas cores diferentes. Você tem o ouro rosado, você tem o dourado, você tem o natural, que seria o alumínio mesmo. Esse processo é feito, é uma pintura especial feita no alumínio. E só o alumínio consegue atingir essa característica, você consegue emular de outras maneiras. E principalmente ela consegue essa característica porque ele, na verdade, não é bem uma pintura do jeito que a gente conhece. Quer saber um pouco mais sobre esse processo de anodização? Então não se esqueça de dar joinha, segue a gente nos nossos canais, no Atomcast, nos nossos Instagrams, o meu particular, que é o Hulk Janelli e o da Atom. Se inscreva no canal, aperta sininho para receber mais notificações de novos vídeos e vamos descobrir um pouco mais sobre a anodização. Roda a vinheta! Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom, estúdios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar sobre um processo de acabamento, que é a anodização. O mais importante de dizer sobre esse processo é que a gente vem muito na cabeça quando a gente fala sobre acabamento de produtos e assim por diante, e principalmente de metais, a gente fala muito sobre os processos, por exemplo, de recobrimento, que são as pinturas. Eu vou fazer uma pintura com um jato, ou vou fazer uma pintura de spray, vou fazer um recobrimento dessa peça. O mais curioso é que tem vários tipos de acabamento que a gente tem que não são acabamentos de recobrimento, ou seja, uma pintura por cima. Como é o caso do polimento. O polimento eu pego a peça e lixo ela. Basicamente eu lixo por abrasão e vou deixando ela polida. Ou mesmo o jateamento, que a gente pega ou esferinhas de vidro, ou areia e faz o jateamento na peça para dar aquela coisa mais rugosa do material. E você tem outros tipos também de acabamento, que daí seriam a pintura mesmo. Então você faz o recobrimento, ou seja, eu venho com spray, pinto por cima, ou venho com uma pintura eletrostática. Essas coisas a gente vai citar nos futuros acabamentos que tem, mas hoje a gente vai falar do acabamento muito especial. Que ele é um acabamento que é curioso por dois fatores. Primeiro, que ele só é possível fazer em um tipo de produto, ou um tipo de material, que é o alumínio. E não é qualquer alumínio. Se for o alumínio fundido, eu não consigo exercer essa pintura sobre o alumínio. E principalmente isso ocorre porque a anodização, que consegue cores maravilhosas, esses produtos aí da Apple, eles são todos desse jeito. Eles começaram com essa brincadeira da pintura anodizada, de fazer acabamentos diferenciados dentro do produto deles. Inclusive até é legal falar que lá no início a gente só tinha o iPhone preto, depois veio o iPhone prata, aí começou a vir uma chuva de cores. É que esse acabamento não é uma pintura. A gente não precisa considerar ele como uma pintura. Além de fazer um recobrimento sim, que é o propósito de uma pintura, recobrir a peça e fazer com que ela tenha uma película de proteção, na verdade a anodização, ela é um tratamento químico em cima das peças de alumínio. Basicamente você pega essa peça de alumínio, você mergulha numa solução, tá? E essa solução, ela abre os poros do alumínio e permite com que penetre essa solução dentro dos poros do alumínio. Quando ele sai, quando ele termina o processo, você vê que ele atinge a cor que precisa. O mais legal e dá esse efeito, porque que dá esse efeito do anodizado, é que quando ele abre as moléculas do alumínio, quando você joga nesse banho, ele abre essas moléculas do alumínio, a substância entra no alumínio e se confunde com o alumínio, se funde ao alumínio. Então dá aquele brilho que você ainda reconhece a peça como alumínio, só que com cor. Isso que dá um efeito incrível. E é por isso que a anodização, muitas vezes, você não consegue raspar ela simplesmente, tirar, mas ela entra quimicamente. Isso também permite com que tenha uma resistência à oxidação. É isso mesmo que vocês ouviram. Oxidação. Ação dos óxidos ou ação do oxigênio sobre os produtos. Ao contrário do que muita gente possa achar, o alumínio sofre, sim, oxidação. Ele sofre a ação dos óxidos. Tanto que a película é um aumento do fortalecimento da espessura do material através de uma camada protetora a partir do alumínio. Essa espessura é a espessura do óxido que tem contido no alumínio. Os componentes que são anodizados, eles são completamente limpos antes de serem imersos numa solução de enxofre. Uma corrente atravessa o componente em alumínio e converte a superfície desse material para formar a camada de óxido de alumínio. A espessura, a dureza do revestimento são determinadas pela intensidade da corrente elétrica, temperatura da solução, de enxofre e duração do banho de imersão na solução. Há várias formas de anodização, escolhidas conforme o principal requisito, seja a produção ou decoração. Embora o alumínio seja o metal mais usado em anodização, titânio e magnésio também podem ser anodizados. Aliás, todos os materiais que tem sofrem ação do oxigênio, porque a molécula do oxigênio se conecta muito facilmente com os elementos. Então, por isso que a gente tem essa oxidação. Essa conexão muito fácil com os outros componentes que o oxigênio tem faz com que ela entre em reação química facilmente. Então, o oxigênio, por isso que a gente fala muito sobre a oxidação dos elementos. O alumínio sofre essa oxidação. O processo de pintura, que na verdade não é uma pintura, é um processo de banho químico que chega à anodização, ela abre os poros do alumínio e a substância entra deixando aquelas cores. E, meu, as cores do alumínio são incríveis, né? Porque o fundo que acontece não é um recobrimento. Por exemplo, num carro. Um carro você faz com uma chapa de aço e daí você faz um recobrimento, uma pintura. Tem aquela casca de tinta. No alumínio, entra direto no poro. Então, o alumínio se transforma. Essa casca se transforma. Por isso que ele tem essa característica meio que mágica que muita gente acha, né? Que, nossa, olha o brilho, olha o acabamento, né? Tem muitos produtos, inclusive, em polímeros que tentam copiar o acabamento de alumínio. E conseguem. São acabamentos incríveis. Já peguei alguns materiais, principalmente celular, que são produtos de mais tecnologia, que você olha atrás e fala, puxa, pode ser de alumínio. Isso daqui aí você bate ou abre, você vê que é uma pintura superficial. Não é alumínio, é um plástico, é um polímero injetado, né? E que recebeu uma pintura pra aparecer o alumínio. Então é muito legal, porque essa sensação da peça, ela tá diretamente relacionada à própria peça. E uma coisa curiosa na questão do alumínio, isso daí é tão uma questão química, que se eu pego o alumínio em fundo, quer dizer, ou seja, eu derreto ele e faço fundição dele, ou seja, onde é que a gente acha isso daí? Tem uns cinzeiros que são mais grossos, com alumínio, mais pesado, uma coisa mais, maior zona, né? Que a gente vê umas peças de alumínio, não dá pra fazer a anodização, tá? Até o momento desse vídeo, beleza? Porque vamos saber se lá na frente eles não conseguem desenvolver isso daqui um mês, um ano ou dez anos, né? Eles não conseguem desenvolver. Mas não dá pra fazer a anodização. E basicamente não dá porque o alumínio já sofreu um processo, quando eu aqueço ele e ele derrete, ele sofre uma mudança química. Você vê como química é super importante, né? Ele sofre essa mudança química. Quando ele sofre, na hora que eu vou fazer a anodização, ele não consegue abrir o poro, porque já tá lacrado. Então não entra essa substância, tá? Então até esse momento eu não conheço nenhuma técnica que consiga fazer anodização em peças fundidas. Então se você quiser anodização, lembre-se, você vai ter que usar uma chapa, fazer um estampo, fazer um processamento com a chapa do alumínio, tá? Quando você vai fazer um derretimento e fundir isso, por exemplo, aqueles cinzeiros ou aquelas peças decorativas de alumínio, você não consegue fazer a pintura. É o exemplo do próprio espremedor do Philip Stark, que tá aqui na minha mão, ó. O espremedor do Philip Stark, ele é em alumínio, ele é fundido e daí não dá pra fazer outro tipo de pintura nele. Eu não consigo fazer uma anodização nele, tá? E se eu for pintar ele, sacanagem, né? Eu faço ele todo em alumínio e daí eu pinto ele e perde toda a graça do produto. Aliás, esse espremedor tem outras coisas que são legais em relação ao alumínio. Só pra prolongar um pouco, explicando uma característica legal do alumínio, é que ele é um espremedor de fruta. Aí tem a discussão se é um espremedor ou não. A gente pode cair um dia aí nessa discussão se vocês quiserem. Eu acho legal, de repente, avaliar. Mas uma coisa louca é que o alumínio, uma das melhores formas de você limpar o alumínio são com ácidos, né? Então, por exemplo, vinagre limpa, frutas limpam, né? Então esse alumínio, esse espremedor é muito louco porque ele é quase autolimpante. Quando você esprema uma laranja aqui e ela escorre, né? Ou um limão. A característica ácida desses produtos ajuda a dar uma limpada nesse produto. Ó, esse produto aqui é legal porque esse é um produto é um alumínio fundido. Ó, tá vendo como dá pra fazer umas coisas super legais? Olha o polimento, o acabamento dele. Esse aqui tá um pouco ainda fosquinho porque eu tenho há anos ele, né? E acabou ficando fosco, eu preciso fazer um polimento. Mas essa camada que fica aqui por cima é um tipo de oxidação do material, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar joinha que isso é importantíssimo pra gente. Falem o que vocês mais querem saber sobre tipos de acabamento. A gente tá entrando nessa faceta dos acabamentos, né? Aperte o sininho pra receber mais notificação. Ouçam nossos podcasts que estão muito bacanas. E até a próxima!